No Equador, os moradores da cidade de Quito pedem reforço do policiamento em meio à onda de violência que tomou conta do país. Vamos ver na reportagem de Ana Maria Canhizeiras. Carapungo, Calderon e Comitê do Povo são três dos setores considerados locais de conflito no norte de Quito e cada um deles é sinônimo de perigo, dizem os vizinhos. Aqui, o estado de conflito armado interno declarado pelo governo é vivido em patrulhas e restrições nas atividades do dia a dia. A CNN acompanhou um grupo de militares em uma operação de segurança e busca de pessoas ligadas a grupos criminosos. Um comboio saiu do quartel de Epiclatima com equipes especiais do exército. As pessoas e a polícia têm identificado zonas calientes dentro da cidade de Quito, bairros onde existem pessoas associadas a bandas delictivas do crime organizado. Nesses lugares se realizam controle de armas e munições, assim como também identificação de documentos de identidade de pessoas que são requisadas. Nesses lugares, os cidadãos pedem mais intervenção da força pública. Procura e controle de substâncias proibidas fazem parte das investigações. Eles procuram até debaixo das pedras. A revisão de documentos é fundamental para saber se existem pessoas com registros criminais ou vinculadas a grupos criminosos. O exército garante que alguns desses grafites os entregam. Em alguns momentos, atenção! Porque quando os militares identificam suspeitos, eles correm para se esconder imediatamente. Os moradores evitam falar em frente à câmera, mas alguns deles dão esse passo. É o caso de Luiz Pacas, que conta que o seu bairro não é mais o mesmo de 10 anos atrás. Ele diz que se sente mais seguro quando a força pública chega. Tem que levantar-se desta maneira a força armada, porque são pessoas preparadas para combatir dentro e fora do país. Hace uns 10 anos o bairro ainda era tranquilo. Se podia andar a qualquer hora. Hoje em dia, um tipo 5 da tarde encontra perigoso este setor. Algumas áreas destes bairros têm pouca ou nenhuma atividade comercial. Em vários pontos, a polícia relatou conflitos e explosões. A intenção do governo é que haja mais presença militar e policial nas ruas para combater os 22 grupos considerados terroristas que atuam no território. Johnson Samaniego, taxista há 10 anos, espera que a declaração de conflito armado interno e o estado de exceção tragam frutos. Por enquanto, ele está preocupado e diz que não tem mais nada a não ser trabalhar para sustentar a casa. O presidente Daniel Noboa insistiu que não negociará com terroristas. E nas próximas semanas, o governo espera a visita de altos funcionários e polícias americanas que devem se juntar à luta contra o crime internacional.